Olha, realmente é uma satisfação, uma emoção muito grande, porque hoje veio na minha cabeça um filme, muitas pessoas importantes na minha vida, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, filhos, alguns amigos que até hoje estão comigo, então é uma emoção sem igual, sabe? Passar por esse momento, com certeza, para qualquer ser humano é uma satisfação enorme. Vejo todas essas fotos, essa história maravilhosa, tivemos muitas dificuldades nesses 20 anos, mas eu sempre tive comigo que a gente iria superá-las todas, e eu tenho certeza que para aqueles que têm garras, são fortes, com certeza vencerão e nós vamos continuar vencendo por muitos anos. Estou fazendo nesse momento já uma fase de transição para os meus filhos, eu acho que isso também é uma satisfação enorme, né? Você ver os teus filhos assumindo e dando continuidade, com o mesmo conceito, com a mesma garra, com a mesma afinidade, e o mais interessante nisso, com o mesmo amor, né? Eu sempre prezei a família, o amor pelas pessoas, eu considero aqui todo o nosso time, né? Quando eu comecei, a gente era em duas pessoas aqui, ele acabou de chegar aqui nessa festa, foi uma emoção grande receber, está trabalhando com a gente até hoje, que é o Wilson, e aí vejo esse monte de pessoas que estão com a gente hoje, faz parte da minha família. Então, realmente é uma satisfação. E ver aqui o primeiro trator que eu vendi, lembrar do primeiro cliente, como foi, eu acho que traz uma emoção especial, né? A Casey, para mim, foi um sucesso na minha vida. Eu construí a minha família, eu construí o meu maior patrimônio, que é a família, né? Depois construí também toda essa empresa, e não foi sozinho, foi com todo esse time que está aqui presente. Alguns que se foram, mas tiveram também participação importantíssima no nosso negócio. E espero que, para os próximos 20, 30 anos, eu esteja também, junto com os meus filhos, suportando, e que eles também façam e sigam de exemplo aquilo que eu construí até hoje. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes, e o sucesso da Tracan e da Casey por mais 20 anos, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.